Tá tudo dominado com drink bolado Várias gostosa, gabuna pro alto Vem com amiguinha com bonde safado Deixando bem claro que quer se envolver Ela toda gostosa, perna um salto alto Mexe gostoso pro perninho, pro naudo Já tá molhada, ela quer camarote, ela quer me usar Eu só quero me... Eu gosto quando você, quando toca Quando você vem beijar e vem mexer e vem Eu gosto quando você, quando toca Quando você vem beijar e vem mexer e vem E mexe, empina, faz a treinidinha Cê mexe assim gostoso, fode com a minha vida Mexe, empina, faz a treinidinha Cê mexe assim gostoso, DJ toca, ela brira Sabe que tudo que vai e volta, cabuzeta Cadê você? Então pra dançar, não vem caixa Taca, cabuzeta, cê tá fazendo eleito Tô fazendo jogando pra um Fazer jogando pra nós três Tô fazendo jogando pra um Fazer jogando pra ladrão Tô mede com a bunda e vou mede com a mente da gente que vê A cintura mexendo do jeito, batendo o pezinho, tremendo o bumbum Quando eu vi as coisas bateram, eu olhei pra mim e eles mandei se fuder E mexe, empina, faz a treinidinha Cê mexe assim gostoso, fode com a minha vida E mexe, empina, faz a treinidinha Cê mexe assim gostoso, DJ toca, ela brira E mexe, empina, faz a treinidinha Cê mexe assim gostoso, fode com a minha vida E mexe, empina, faz a treinidinha Cê mexe assim gostoso, DJ toca, ela brira E mexe, empina, faz a treinidinha E mexe, empina, faz a treinidinha E mexe, empina, faz a treinidinha E mexe aqui, ela brira